Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha hein galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 15 cópias, beleza? Pessoal, quer ter a chance de tá ganhando Robux aí no canal, galera é muito fácil, o que você vai fazer? Deixar o like nesse vídeo, vai tá comentando a palavra nick no comentário e vai colocar o seu nick aí também Depois você vai clicar aqui embaixo desse vídeo aqui e vai tá entrando no meu grupo do Roblox, beleza? O link tá aí, você entra e aí você já vai estar participando e toda sexta-feira eu vou tá escolhendo uma galera aí para tá ganhando aí os Robux, beleza? Quer aumentar sua chance? Dá like em outros vídeos, comenta em outros vídeos galera, porque são vídeos aleatórios, beleza? E se você quer ganhar Robux só assistindo, assistiu, ganhou, se inscreve no canal da Lê galera, tá rolando live lá, vídeo e se é só assistir a cada 5 minutos Você ganha ponto e consegue tá trocando pro Robux, lá tem um vídeo explicando tudinho, é só você tá indo lá e você vai tá entendendo como que funciona E o resto dos outros links tá tudo aí na descrição também, link do item, link do mapa, canal do Discord, WhatsApp, tudo aí, beleza? Galera, pra pegar esse item, nesse mapa, vou tá entrando e vou tá explicando Pessoal, nós tá no jogo, o que a gente tem que fazer aqui ó, roleta, a galera vai clicar aqui, a cada 1 minuto você ganha um giro e vai rodar galera Se cair no item aí, você vai tá ganhando um item aí, beleza galera? Então é isso aí que você tem que fazer pra tentar obter esse item aqui A cada 1 minuto você ganha um giro e você roda aqui, se cair no item você ganha um item aí, beleza pessoal? Todos os links vão estar na descrição desse vídeo e quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!